MÚSICA Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar MÚSICA Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei 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 Sucesso! Newton, essa música, eu vou pedir pra vocês sentar um pouquinho Essa música embalou muitos corações, não? É uma grande verdade É o meu maior sucesso de vendagem E é a minha maior identificação musical Eu devo ter mais ou menos umas 700 músicas gravadas Dentro desses meus 52 anos de carreira E uma coisa interessante que eu vejo Eu às vezes percebo que uma mocinha de 15 anos Ou um rapazinho de 15 anos Se você falar talvez de uma outra música Ele tem dúvida, não lembra Mas se falar da namorada que sonhei Receba as folhas, ele sabe que você quer É uma coisa fantástica isso, na minha vida É verdade, ficou uma marca registrada definitivamente O seu Miguel lá de Mogi das Cruzes Tava falando pra mim assim Pede pra ele fazer uma capelinha do Índia A Benda Verdade, ela tem uma identificação muito grande É a faixa, se não me engano é a 9 Não tenho certeza Aí eu faço um pedacinho Mas quem faz um pedacinho faz... Pode preparar, mas antes, viu Jaime Nós vamos receber o João Pedro e Juliano Pra fazer mais um sucesso Enquanto a gente prepara lá A próxima música Férias na Índia A próxima música Férias na Índia A próxima música Férias na Índia